Oi pessoal, eu sou o Gabriel Nascimento, da GECOL Engenharia. Hoje eu vou mostrar para vocês a placa solar fotovoltaica, o componente essencial para a geração de energia. Acompanhe! O módulo fotovoltaico, como também é chamado, é formado por sete partes. Uma moldura lateral em alumínio, um vidro especial ultra puro com baixo teor de ferro, antirreflexivo e capaz de suportar as mais fortes chuvas de granizo. Abaixo dele vem o componente principal, que é a célula fotovoltaica. Ela é envolvida em dupla camada de EVA. Esta célula é fabricada com fatias de cristal de silício, o segundo material mais abundante do mundo. Atrás, temos um filme branco chamado backsheet, para proteger o módulo. E por fim, a caixa de junção, que é o componente de interligação elétrica das placas. E como é o processo que gera a eletricidade? Então, funciona assim. A irradiação do Sol gera um efeito físico-químico nas células, onde os elétrons existentes nos átomos movem-se ordenadamente para os outros átomos, criando uma corrente elétrica. Ou seja, enquanto houver existência de luz, este movimento continuará ocorrendo, e assim, gerando energia. Temos várias marcas existentes no mercado. Estes aqui são da Canadian Solar, uma fabricante canadense de referência mundial. As garantias tradicionais das placas solares são de 25 anos, tolerando até 20% de perdas na eficiência. Não aceite nada menos do que isso. Aqui, não há passagem de água. É energia pura, limpa e de qualidade. Além disso, elas são autossustentáveis. Ou seja, 95% de todos os seus componentes podem ser reciclados. Ela fica ainda mais bonita, não é mesmo? No próximo vídeo do quadro, nós vamos falar sobre o coração do sistema solar fotovoltaico, que é o inversor de frequência. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho